A Igreja tem criado recursos para ajudá-lo. Estamos incluindo em um capítulo separado deste DVD, uma lista destes recursos em formato PDF que você pode imprimir. Nesta lista encontrará instruções sobre como obter cada um destes recursos. Há duas sessões do Manual de Instruções da Igreja que são muito importantes, que você deve revisar. O sacerdócio de Melquisedeque, sessão 1 do Manual de Instruções da Igreja, volume 2, explica os deveres dos líderes do sacerdócio, incluindo seu papel na supervisão da obra de redimir os mortos. Trabalho do Templo e de História da Família, sessão 9 do Manual de Instruções da Igreja, volume 2, explica as doutrinas da obra do templo e da história da família e como a Igreja está organizada para ajudar os membros a cumprir com esta obra. O Guia Administrativo de História da Família foi criado com o propósito de ajudar os líderes do sacerdócio a implementar os princípios e programas de história da família. O Guia de Funcionamento dos Centros de História da Família ajuda os líderes do sacerdócio a compreender como deve operar o Centro de História da Família. Outros recursos incluem os cursos online, na internet, que ensinarão sobre vários temas, incluindo o novo processo do templo e como usar os programas de História da Família. O Guia de Função das Geores